MÚSICA Fala galerinha desse meu vídeo de janeiro Tudo bom com vocês? Voltei, meu nome é Estevão Roque Eu sou do programa Arqueça nas Escolas E nós estamos aqui mais uma semana Pra trazer novidades musicais pra vocês Vambora? A música, os músicos e o meio artístico como um todo Sempre estão empenhados nessa causa Quer ver um exemplo? Garrafas que iam pro lixo Mas foram utilizadas na criação de instrumentos musicais Então galera, nos vídeos das últimas semanas Nós falamos de solidariedade e gratidão Que são formas de nós cuidarmos do nosso corpo e da nossa mente E também do nosso próximo Mas já provo a pensar que não é só a gente que precisa de cuidado A própria natureza também vem sofrendo vários ataques Como o desmatamento, as queimadas, o aquecimento global E até mesmo o desaparecimento de algumas espécies na nossa fauna e na nossa flora Mas aí vem a pergunta que vocês sempre me fazem E que eu gentilmente respondo Estevão, o que a música tem a ver com isso? Agora eu vou te mostrar a Orquestra Verde É uma outra iniciativa que também ajuda muito o meio ambiente E além disso, produz instrumentos musicais e música de ótima qualidade Dá uma olhada Vê se essa orquestra não é maravilhosa E vocês, gostaram? Que tal a gente produzir um instrumento musical dentro da nossa própria casa com recicláveis? Não sabe como fazer? É muito fácil Eu vou te colocar aí um passo a passo E algumas dicas para você produzir o seu próprio instrumento musical E eu quero ver você tocando Então, existem mil opções de instrumentos de percussão Feitos com material reciclável Nós vamos mostrar duas opções aqui muito simples Que é o seguinte Esse daqui Pode-se dizer que é um ganzá Ele foi feito com uma embalagem de batata frita Peguei a folha de revista Um papel que você tiver mais bonito Se quiser encapar, encapa E coloca uns grãos Que nesse caso aqui eu usei Foi milho Milho de pipoca Pode ser milho Arroz Peijão Pedrinha Daí eu consegui Curar esse som com o ganzá Outra coisa que é super simples É um copinho Pode ser um copinho de iogurte Ou um copinho de requeijão Nesse caso é um copinho de requeijão Que já vem até com tampa Eu coloquei feijão Tampei Eu poderia enfeitar Você pode fazer o seu enfeitado Do jeito que você quiser E Também eu tenho o seu calho Muito fácil, não é? Vocês querendo outras opções No Youtube tem muitos vídeos De pessoas ensinando a fazer Vários instrumentos Com material reciclado Conseguiram fazer o instrumento de vocês? Bom Se você conseguiu Agora é só você personalizar ele Das melhores formas que você quiser Com fita adesiva Fita plástica Se você quiser pintar Não tem problema Pode fazer o que você quiser Com o seu próprio instrumento Ah Tira uma foto bem bonita Posta na sua rede social Coloca Hashtag Orquestra nas escolas A gente vai dar uma olhadinha São atitudes como essa Que nós podemos conscientizar A sociedade De que Boa parte do lixo Que a gente produz Pode ser reciclável E pode virar até mesmo Instrumentos musicais Gostou do vídeo dessa semana? Pois então Pega o seu instrumento musical Que você mesmo produziu Cria um ritmo legal Canta uma música E põe nas suas Redes sociais Marca a gente No Youtube Instagram Facebook Com a mesma hashtag Orquestra nas escolas Põe lá Que eu vou procurar Essa semana E vou dar uma olhadinha Espero vocês Semana que vem Até mais pessoal Tchau Quem jamais Te esqueceria Terra Tchau 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 Tchau